Ator Bruno Galhaço tenta explicar pra amigos, tá todo mundo cobrando ele e a esposa, por que vocês largaram a Marina Rui Barbosa na mão? E ele tá tentando explicar pra amigos porque ele e a Giovanna Eubank se afastaram da Marina Rui Barbosa nos últimos tempos, de quem eles são padrinhos. Só que a explicação dele não está convencendo e aprofundou ainda mais a crise no elenco da novela. O que o Bruno tá dizendo pro pessoal, Fabiola? Ah, ele falou que a amizade da mulher dele, a Giovanna Eubank, com a Débora Nascimento, é uma amizade de longa data. Como se fosse uma amizade mais forte do que com a Marina. É isso, é uma amizade mais forte do que ele tem. Elas têm uma amizade muito mais forte do que a relação que eles têm com a Marina. Ele tá defendendo cunhas e dentes a mulher, a Giovanna Eubank, diz que ela e a Débora são muito amigas. A Débora, assim que viu as mensagens do celular do marido, fez o escândalo com ele, claro, qualquer uma faria, e ligou pras amigas chorando. Uma delas foi a Giovanna Eubank. Foi a Débora que saiu falando sobre essa história. A Débora que saiu falando, ele tá com uma atriz casada. A verdade também disso, né, Gotinho, é que depois que o Bruno traiu a Giovanna com aquela modelo, a Carol Franceschini, ele mesmo assumiu a traição, né, foi uma coisa pública isso, acho que ele sente um pouco de culpa e agora ele faz tudo pra agradar a Giovanna, né? Lembra que ele ficou outro dia contra a mãe e contra o irmão? Verdade, verdade. Tá, agora tem mais uma história que eu fiquei sabendo. Meu Deus, eu fiquei sabendo isso. Depois da gente conversar de manhã lá na nossa reunião, me chegou uma outra história aqui, que eu não tive nem tempo de te falar ainda, porque você tava no ar. Ele não foi afastado com o cálculo renal? Foi. Foi. Né? Mas não é só isso, não. Não? Não, não. Não, não, não. Ele discutiu com a Marina, o clima ficou tenso, dizem que ela... Um set de filmagens? Chegou a falar umas palavras bem... Fortes pra ele. A Marininha. A Marininha. E ela fez um outro negócio que eu não vou falar aqui, porque aí é muito pesado, e discussão deles lá na hora. E aí, deram uns dias pro Bruno aí, vai pra casa pensar, vai pra casa pensar, vai... Ainda pegando o gancho do cara, do cara que falou que é, ah, e a minha mulher falou, que o Bruno falou, a minha mulher falou porque é mais amiga do que a Débora. Vem cá, você só convida amigo pra ter seu padrinho de casamento. Se o cara não for seu amigo, você não convida. E outra, nessa história, você não precisava ter lado. Você não precisa ter lado. Olha o que ela fez. É mesmo? É, mas eu não vou falar, desculpa, eu não vou falar, é muito pesado. Nossa! Mas olha, isso aí é uma atitude, tudo bem que não deve ser feito jamais, mas é uma atitude de quem tá com ódio, de uma revolta. Meu amor de Deus. Porque o Bruno e o Giovanna viraram as costas pra Marina. Ela ficou com raiva. Você tem pena de quem? Do Aguinaldo Silva. Do Aguinaldo Silva. Muito? Muito bom. Até a tarde. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL